E aí 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 Olá pessoal Aqui é a Dani Estou ganhando chatinha Igual temp Com ninguém E Não sei o que eu vou saber aqui O botão Tupim Então eu vou fazer algum vídeo desse daqui Só um vídeo Só um pouquinho desse daqui E o que eu queria ler esse vídeo pode filmar a batalha O que eu queria O que eu queria ler esse vídeo O que eu vou falar Poderia filmar de pá mesmo Ou pá Ou bolinha de neve Poderia filmar aqui Daqui Já falei que é uma escada Mas a gente até não caiu Cadê a gente até aí? Não tinha Ah, tinha, tinha Tem alguma coisa que eu não quero tirar aqui O que é isso? Like, brinca Não, eu caí! Ah, meu Deus tem ganho! Chuto, deu, não! Carinha noob! Fugui aqui até até um ponto bom! Não, caí! Ganhou, é! Já saiu, não! Não falei que a cor é estoura, a rota não estoura. Eu tava no baile. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah! Não, não! Não sei se eu vou pegar o cara aqui. Carinha! Não, não! 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 Não, não! Vi! Tô uma foguinha aqui Não, cai tudo com ele, ah, eu tô hot, tá bom, uau, foi foito mesmo, uau, hein, Marcelo, olha aqui no mapa, Marcelo bonito, olá, peito lá, que fui passar a outra partida mesmo.